É o Lucas Louco, mudando o time do seu dia Acorda bundão É Bumbo, ó Bumbo, ó Bumbo, tá na hora Bumbo Tá chegando a hora, tá chegando a hora Tá na hora Bumbo Tá chegando a hora, tá chegando a hora Acorda bundão Tá chegando a hora, tá chegando a hora Colar em Lucas Louco, cê nunca perde a hora Tá chegando a hora, tá chegando a hora Colar em Lucas Louco, cê nunca perde a hora Bumbo, marcando meio-dia Bumbo, marcando três horas Bumbo, marcando as seis Bumbo, já é nove horas Bumbo, marcando meio-dia Bumbo, marcando três horas Bumbo, marcando as seis Bumbo, já é nove horas Vai com o Bumbo Tchê, tá, tchê, tá, tchê Tchê, tá, tchê, tá, tchê Vai com o Bumbo Tchê, tá, tchê, tá, tchê Vai com o Bumbo Tchê, tá, tchê, tá, tchê Faz com o Bumbo É o Lá e o Lucas Louco mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia Boa noite, bom dia É Lucas Louco e Lá mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê Vai com o bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê Tieta, tieta, tieta Tieta, tieta, tieta Lucas louco vai te pegar É um papapá E Luiz Ceylan vai te papar É dois papapá O Elibaldo vai brotar É três papapá Yuri Martins que vai chegar É quatro papapá Ô, é mais um hit do Yuri Martins? Ah, eu quero saber a novidade, ladrão Lula já saiu da cadeira, ladrão É quatro papapá